...a divulgação na voz do Brasil e os meios de comunicação da casa. Gostar, patriota, Vossa Excelência de um minuto. Dentre dois registros que eu peço Vossa Excelência de divulgação. Primeiro que o grão-mestre da maçonaria de Pernambuco, o Janduí Cassiano, recebeu a grande medalha Nilo Coelho da Prefeitura de Petrolina. Segundo, registrar, lamentando o falecimento de um amigo, jornalista, o Geneton Moraes Neto, que eu conheci quando era deputado estadual lá em Pernambuco. O Geneton, um trabalho extraordinário. E apenas eu vou ler aqui, presidente, de tantas coisas boas que ele fez, ele conseguiu entrevistar seis presidentes da República, três astronautas que pisaram na Lua, os prêmios Nobel, Jimmy Carter, dois militares que dispararam as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e mais o jovem do Titanic, além de muitas outras coisas. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que dê uma divulgação e a família do Geneton, nossos sentimentos, que é a família bem grande, a imprensa e a comunicação brasileira.